Fala meus léss, pano aqui fazendo um videozinho referente ao PSN Sols Top, acabaram de fazer um vídeo aí chorando, como sempre né, esses irmãos bolas chorando porque a Mad Games é um grupo tóxico, não, vamos voltar. Quem tá reclamando do melhor grupo do Brasil? Os dois irmão bola da PSN Sols Top, que a única razão de existência desses caras é porque eles gostam de falar merda do Tiff e do Xbox Mil Grau, eles só existem pra isso, né, eles fizeram um canal com os dois problemáticos, não tem nem como, né, não tem nem como se expressar, a forma de se expressar direito, eles não tem, não conseguem, eles precisam de aula de fone, fonoaudiólogo urgente pra poder se expressar, porque só falam merda, né, inclusive um tempo atrás até passaram uma vergonha ali, assim, tão forte com esses caras, quando eles foram falar que o domínio.uk, né, do United Kingdom era da Ucrânia, né, os caras são um puta ignorante, é, é, assim, é o, é o, se o Tiff já é uma bosta, né, esses caras conseguem ser pior ainda. E atraem esse tipo de público, o soninho aí, né, e aí os caras foram na hipocrisia, entraram lá no grupo, fizeram um vídeo falando mal que só tem gente tóxica, que tem crime, que não sei o que, que não sei o que lá, choro, 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 um vídeo de choro, assim, fenomenal. Eu achei ótimo que eles fizeram esse vídeo, e eles deram um ultimato, né, que eles são muito, ah, libertários, né, eles estão muito preocupados com a liberdade dos inscritos deles, que se a galera tiver inscrita, ah, no grupo deles, e se tiver na Mad Games também, eles vão tirar, entendeu? Quer dizer, é, eu acho ótimo, quanto menos soninho lá no grupo da Mad, melhor. Ah, só que, primeira coisa, os caras entraram no grupo e não viram, né, não sabem qual é a ideia do grupo, é um grupo de comédia, é um grupo de zoeira, de console, de guerra de console. Eu sou um dos moderadores do grupo, ah, e a gente tem muito cuidado pra deixar a liberdade no grupo da zoeira, os memes podem zoar entre si, mas, tipo de postagem, que os caras acusam a gente de crime, drogas, falam que tem postagem de drogas, que tem postagem, tipo, já começa pela mentira, né, é, nada, não tem nada disso, um grupo, veio falar que é o 2.0, que é o 1.0 caiu, você não sabe, se você não manja o Irmãos Bola, o mito, mitocratos e mitogouken, meu Deus do céu, os caras se autodenominam mitos, né, se você não sabe da história da MED, então não vem falar, sabe, eu achei ótimo, é, não venha mesmo ver na MED, porque a gente não quer, a gente não gosta do conteúdo que vocês fazem, assim como também não gosta da bosta que o Tiff faz, e um tempinho atrás tava dando muito problema, porque os ovelhinhas, tanto do Tiff quanto de vocês, ficam lá postando, posta esses vídeos de vocês, meia hora xingando, um se xingando, o outro, né, um querendo provar que é mais retardado, mental, mais fanboy. O objetivo da MED é meio que mostrar essa hipocrisia aí, né, dos fanboys iguais vocês, e iguais aos ovelhinhas, igual ao Tiff e os ovelhinhas também, que abraçam, né, tem essa autoestima minúscula e abraçam uma empresa, né, no caso de vocês é a Sony, vocês acham que a Sony é a deusa, que é, não tem, que é, a Sony na terra, né, e vamos seguir a Sony, e no caso do Tiff, né, e do Xbox 1000 grau, é a Microsoft. E no grupo a gente não tem isso, tanto que na administração tem tanto gente que é do PC como eu, tem uma galera que é do Xbox, tem a galera que é do Playstation, quer dizer, lá é nosso grupo da zoeira, da treta, de console war, de flame war, só que, sem nada desse negócio que você falou de tem droga, tem treme, tem não sei o que, mano, só é o seguinte, cara, muito obrigado aí pela divulgação, que vocês estão fazendo o melhor grupo, inclusive, tenho a agradecer porque muitos dos retardados do grupo de vocês estão indo pra lá, né, e fazendo isso, quem sabe, vai diminuir um pouco, né, porque, pra mim, o pior tipo de fanboy de console war é soninho, né, e vocês acabam comprovando o porquê. E, basicamente, é isso, cara. Eu quero ver, vocês costumam falar que vocês falam a verdade, né, que vocês estão lá pra meter a verdade, não sei o que, mostra pra mim onde é que teve essas postagens criminosas, falando de drogas, falando de ameaça, né, de que vai matar, não sei o que, quem foi que ameaçou vocês, quer matar vocês? Ninguém vai matar vocês, não precisa, o castigo de vocês é a vida de vocês já, vocês são mais piada, vocês conseguem ser mais piada que o Tiff, a razão de existência de vocês é fazer um canal pra contestar as coisas que o Tiff fala, mas vocês acabam caindo no mesmo nível, né, a mesma coisa, bom, basicamente é isso, fiz esse videozinho aqui só pra... Eu achei muito engraçado esse choro, né, de vocês, vindo, né, tipo assim, a primeira coisa que você, quando entra na Mad Games, você vê a descrição do grupo, tá escrito lá, não precisa falar mais nada, né, não sei porque que foi tão, sei lá, agora caiu a ficha pra vocês, né, não tinha assunto pra falar, não tinha nada pra falar do Tiff, aí vocês foram escolher pra falar mal da Mad Games, bom, então fica aí o agradecimento, agradeço a vocês, mitos, né, mitos que estão querendo fazer esse apartheid aí, tirar um pouquinho desses retardados, desses fanboys inscritos do canal de vocês, que realmente é uma galerinha que não contribui muito e até os baits deles são bem fraquinhos, né, bom, esperar o que dos caras que são os seguidores de vocês, né, beijo do pana, valeu!